Vamos? Caralho, isso cansa mais do que pedalar a hora inteira. Isso é difícil mesmo, porque o seu corpo ainda está se acostumando. Quanto mais tempo deitado, mais difícil recuperar. É por isso que eu quero tirar você daqui rapidinho, viu? Se você ficar tonta, você me avisa que a gente está quase lá. Meu Deus do céu, mas eu estou um pouco tonta. Não, espera aí, está melhorando. Ótimo. Posso me afastar um pouquinho? Não, não, não pode não. Espera aí, espera aí. Espera aí um segundo, espera um pouquinho, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Estou com medo. Calma. Confia em mim. Hum? Não, espera aí. Tá. Posso? Qualquer coisa, eu também estou aquilo. Espera aí, espera aí. Pode. Coragem. Calma aí. Calma aí, devagarzinho. Por favor, por favor. Ai. Vem aqui. Do seu ladinho. E aí? Como é que eu estou? Você conseguiu. Parabéns, parabéns, Lu. Que maravilha. Ai, gente, mas que sensação estranha. Ai, que sensação estranha. Ai, eu acho que eu quero ficar o dia inteiro assim. Isso é só o começo, viu? Ai. Só o começo. Eu nunca pensei que tão pouco pudesse me deixar tão feliz assim. É como redescobrir o mundo, né? E aí, gente? Cadê todo mundo? Pelo amor de Deus, onde? Tá todo mundo chorando, emocionado. Ai, meu Deus. Essa família é muito mole mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Mãe, mãe. O que você está achando, mãe? Eu... Eu estou boba, né? Eu estou... Para, para de chorar, mãe. Eu não estou chorando. Vem aqui, vem aqui, mãe, mãe. Para poder olhar para você, você olhar para mim isso. Cadê meu pai, pai? Incrível, filho. Mas você está chorando também? Eu não estou acreditando nisso, meu Deus do céu. Eu vi você chorar pouquíssimas vezes na minha vida. Agora sou eu que te faço chorar, né? Deus. Me dá um beijo, mãe. Me dá um beijo, pai. Filho, eu te amo, filho. Isso me dá mais esperança. Saber que eu não estou morta. que eu ainda consigo fazer alguns movimentos. Sair da posição que eu estava. Muito bom. Eu pensei que eu fosse ficar a vida inteira olhando para cima. Olhando só o teto para sempre. Meu Deus do céu. Estou achando que você vai ficar cansada. Vamos voltar para você não ficar tão cansada. Espera aí. Não, gente. Calma só um pouquinho. Ué, quem sabe eu não saio andando desse hospital, Larissa? Claro, calma. Só mais um pouquinho para eu ver meu pai, minha mãe. Olha aqui, já encontrei um ponto de equilíbrio. Está vendo? Olha, olha. Filha, você vai conseguir, filha. Você vai ficar boa. Eu tenho certeza. Muito bom. Bom, depois da paparicação de pai e mãe, cadê meu namorado? Cadê o Jorge, Jorge? Eu estou aqui, Lu. Vem aqui, eu não esqueci de você. Vem aqui para perto. Ah, meu Deus, já... Você está com lágrimas nos olhos também? Não, Jorge, é isso mesmo. Meu Deus, eu deixei de ser mordeiro e virar atriz dramática. Dessa que fazia a plateia chorar. É isso. Emociona mesmo, meu amor. Emociona a gente ver você assim. Mas é uma emoção... Feliz. É um choro... Eu não sei como eu posso... É um choro alegre. É isso. A gente chora de alegria. É uma alegria que eu tenho certeza que a gente vai sentir. Muitas vezes. Todos os dias, todas as horas. Porque esse progresso, meu amor... Esse progresso não vai parar. Você vai melhorar a cada dia. Nossa, que bom. Eu fico muito feliz, muito feliz de ouvir você falar assim, Jorge. Sempre tão prudente, tão discreto, racional. Será que você não é assim? Você não é chorão? Nunca foi? Sempre gozou de mim quando eu tava lá no cinema chorando aquelas comédiasinhas românticas. Você lembra? Você não chorava, Luciana. Lembra? Eu não chorava assim, de lágrima, correr pelo rosto. Você fazia um escândalo, lembra? Fazia um escândalo de chamar a atenção, você soluçava. Mico, né? Não. Você morria de vergonha. Uns dias eu chorei e engasguei com a pipoca. Você lembra? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro que quase tiveram que exceder a luz e derrubar o filme. Amor, não chora.